Esse é um traque, tá? Não. É louco, velho. É isso que ele perde. Fala, meus consagrados! Mais um vídeo pra vocês direto da Pito Arena. Agradeceu a Pito pelo espaço, né? Se quer alugar sua quadra, sabe onde vir, né, Japão? E é uma idade nova, Lu, aqui no Limão, porque vocês conhecem a Vila da Opoldina, que já é pica, muito fera. Eles abriram aqui a cidade no Limão, ficou muito fera também. Então, você que não conhece, só colar o link na descrição. Obrigado, irmão. Voando, como sempre. Tem até futebolha aqui agora, tá? Ah, eu não fui ainda. Vamos lá depois? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pedem muito pra gente. Vocês gostam de ação. Nosso canal é de ação, né, Japão? Vamos jogar. Luz, câmera, ação. Ataque contra defesa. Como vai funcionar, hein, Japão? Eu não sei. Como vai funcionar, Jôzinho? É o seguinte, vamos separar em dois. Cadê o Poblet falando isso? Ah, tá lá tomando uma guia. E aí, Poblet, você não vai participar não? Tá de férias? Não, é de boa. Não, dá bom dia, boa tarde, boa noite pros inscritos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer ao Poblet aí pelas camisetas de time que ele trouxe pra gente, da Arábia, monstro. Caralho, curti pra caralho, hein, mano? Gostou, né? Poblet, a gente tá conversando que o vídeo aqui vai ser de ataque contra defesa. Explica aí pro pessoal como vai ser. Seguinte, vamos dividir em dois times, cinco contra cinco, um goleiro de cada lado. Vai começar um time finalizando contra o goleiro. Um contra o goleiro, já era. Finalizou, já era. Finalizou contra o goleiro, já volta pra marcar que vai entrar dois do outro time. Já vai ficar dois contra um. Finalizou essa jogada? Já mais dois do time. Três contra dois. Depois já vem quatro contra três. Depois quatro contra quatro. Entendeu? Gostaram? Vocês entenderam? Sabe o que eu aprendi a jogar muito disso? Amaral. Gabriel Amaral. Tempo Red Bull. Fenômeno. Me treinou. Amaral, um abraço. Saudade de você. E qual vai ser os times? Vamos tirar mão aberta e mão fechada. Bora! Vamos, Jalzi. E aí, Dash? Será que vai ter a sorte do último vídeo? Temos aqui com Dash, Nego Xecha, Omarinho, Eric. Os goleiros podem escolher, né? Qualquer lado. Os goleiros aí escolhem. Mão aberta, mão fechada pra tirar o time. Mão aberta, mão fechada. 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 Opa, foi aqui. Caraca, Jalzi. Caraca. Agora vocês tem um cara experiente aqui, Omarinho, pra organizar o time. A gente vai ganhar ainda. Vamos finalizar contra o goleiro ou entra dois contra um? Finalizou três contra dois, quatro contra três, quatro contra quatro. Vai ser uma loucura. É bom pra treinar. Você que tá ali no prédio com o seu parceiro, já faz isso. Você treina finalização, treina superioridade numérica, treina marcação, treina ataque, moleque. Consagrado isso também é pra você aprender. Bora pro vídeo, se inscreve no canal. O que você acha em algum lugar deles? Eles são fracos. Não, eu não. É louco. Você é louco, velho. É por isso que ele perde. É, eles são fracos. Eles não viram, só tá aqui. Só tá nós e a rapazinha. Mas ele sente. Ele sente. Pior que ele sente. Depois o câmera vai falar lá pra ele. Já volto pra Marcais! Eu tava parado, ele deu um bate-ninho. Eu tava parado, ele deu um bate-ninho, cara. Mas é. Boa! 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 Tô vosa! Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Segurinho Legal Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai, vai, vem Vem cá Vem cá Vem cá Olha lá Os caras invadiram! Gol nosso, gol nosso! Os caras invadiram tudo, Romário! Eu expliquei um monte de vezes, você viu eu explicando naquela hora. Somos, gols, 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 gols! Ai, o que é? Não, não, não! Com licença! Com licença! Com licença! Um, dois, três! Um, dois, três! Vai, vai, vai! Volta, volta! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! O pessoal do outro time não tava entendendo o desafio... Então a gente encerra essa primeira parte, vitória, nossa, agora vou fazer mais um segundo tempo, um vai pro time deles, o Bolinho vai pra gente. Eles não entenderam, aí tem que ficar um aqui pelo menos se falando. Vamos fazer então dois ataques de cada time, você começa uma vez, a gente uma, começa outra, a gente outra e acabou. Beleza, fechou? Pra definir, bora. Beleza, fechou, fechou. Beleza, fechou, fechou, fechou. Beleza, fechou. Vai, vai. Não espera, mano. Vai, vai. 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 Vai.. Vai, vai. Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Boa, ta! Boa! Boa! Fique! Fique! Boa! 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 Fortsball! Boa! 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 Fique de desafio! Acho que agora eles entenderam! É, talvez! Acho que agora eles entenderam! Estava meio confuso ainda, mas talvez assistindo o vídeo umas três vezes, semana que vem os caras decoram! Mas lembrando que esse vídeo pra eles não é pra uma competição nossa! É pra eles aprenderem a atacar, defender, ter a inteligência de um contra um contra um goleiro! Pra vocês que tem aí um espaço, uma quadrinha e tem uns amigos pra brincar, pra treinar, faz esse treino que tem no quê? Resistência, marcação, ataque... Então você trabalha tudo, né? Ataque e defesa que são situações de jogo, sempre superioridade numérica! Exato! Se você gostou de vídeo assim, se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima! Tamo junto! Nois, valeu! Bora!